Esse vídeo que a gente vai rodar agora, inclusive ele tem um áudio, porque a pessoa parou o carro ali pra filmar e mostrar uma denúncia na realidade de um suposto radar que foi instalado. Um radar que foi instalado ali na BR e que pela pessoa que passou na hora e viu a instalação, ele achava que era uma armadilha para que houvessem multas e consequentemente arrecadação de dinheiro, né? Com pagamento das multas, seria uma armadilha para os motoristas. Vamos ver, vamos assistir o vídeo e vamos ouvir o que disse essa pessoa e depois eu trago a informação oficial sobre esse radar, suposto radar de controle ali de velocidade na BR-101. Olha aí como é que tá a pilantragem agora, o radar onde estão colocando, por trás da placa de sinalização, aí aqui é de frente o Superfácio. Bom, depois que esse vídeo começou a circular, ontem eu mostrei inclusive na televisão e antes de exibir, tive o cuidado, claro. De não ser irresponsável, porque nós que trabalhamos em veículo de comunicação, temos essa obrigação, né? Diferente das pessoas que hoje acham que todo mundo é um repórter. Coloca o que quiser. Coloca o que quiser. Sem informação certa. Sem saber, sem consultar, sem ir atrás da notícia, não é? E aí começa aí a divulgação, a propagação do fake news, né? Enfim, nós fomos atrás ali do DENIT, porque é uma BR, o equipamento instalado ali tem que ser autorizado pelo DENIT. O DENIT desmentiu, não é um radar de velocidade, não tem nada a ver com controle de velocidade, com multa, com arrecadação, com ponto na carteira. O motorista pode passar despreocupado. Aí você tá dizendo, Salatiel, a Larissa, repete as imagens aí, por favor. Repete as imagens, só as imagens. E aí essa instalação desse radar é o quê? Porque ele tá atrás da placa, não é pra ser atrás da placa, é pra ser na frente. Porque por trás o motorista não vê que tem um radar. Ali é uma câmera de segurança. É uma câmera instalada pela polícia através da Secretaria de Segurança Militar. O CIOSP que tem, o Central Integrado de Segurança Pública, não é? Que instalou essa câmera e não é só ali. Pra quê? Pra identificar veículos com queixa de roubo. Veículos roubados que passam ali pela BR-101, que é a entrada e saída de Natal pra João Pessoa, pra Recife e pra outros estados. Então, qualquer carro, moto, caminhão, veículo, ônibus, tratou que o veículo que foi roubado, que tem a queixa de roubo registrada, que está no sistema da Polícia do Rio Grande do Norte, na hora que ele passa ali, essa câmera é coisa de primeiro mundo. Inclusive, a Prefeitura de Parnamirim tem duzentas delas instaladas na cidade. Quando o veículo tem uma queixa de roubo, que está registrado no CIOSP, e que passa na frente de uma câmera dessa, a câmera identifica que aquele veículo, pela placa, é roubado. E já informa, aciona o próprio CIOSP e já manda uma viatura pro local. Já diz, olha, o carro roubado, a moto roubada, passou na BR-101 em frente à câmera tal, a polícia já cerca, já fecha, já aciona a PRF, já aciona a Polícia Militar, para prender o bandido, o assaltante, o ladrão do carro. Você falou em vários outros pontos. Sim. Logicamente, são pontos que têm rotas de fuga. Exatamente. Pelo menos no pensamento dos bandidos, né? E essas câmaras vão facilitar o trabalho da polícia, tanto Polícia Militar como pode-se vir a Parnamirim. Você falou disso que tem também, a Guarda Municipal, imagina que usa também. A própria Polícia Rodoviária Federal. Então, parabéns ao pessoal da Secretaria de Segurança pela instalação desse importante equipamento no combate ao crime aqui em Natal, em Parnamirim e também no nosso estado.